Olá, eu me chamo Ilana, sou artista, mãe, independente, design, cineasta, artista visual. Trabalho com as artes desde criança, aprendi com as minhas ancestrais, onde eu morei, na cidade de Poeira, onde eu passei toda a minha infância. Foi onde eu pude aprender sobre as coisas mais profundas que eu consigo trazer para a minha obra hoje. Eu bordo desde criança e também desde sempre, eu sempre fui recolhendo esses pequenos achados, coisas na gaveta do meu pai, coisas na gaveta da minha mãe, fotos antigas da família, eu sempre sou dessas que saem recolhendo as coisas. E desde então eu nunca perdi essa unidade. Então, eu coloco toda essa matéria em forma de memória, através das minhas obras, é onde eu consigo passar um pouco da minha história, um pouco das minhas raízes. E assim eu consigo também trazer com que as pessoas se identifiquem através da memória, através da matéria. Aqui, por exemplo, você pode encontrar pedaços de cerâmicas, joias, madeiras, metais. São objetos contemporâneos, que são, por exemplo, pregos, tortos, mas que eles trazem simbolismos e grafismos de toda uma era. Então, você se conecta com povos, com símbolos, com histórias, com signos. Meus bordados vão falar um pouco da minha história e de uma forma mais sensitiva, mais sensorial dos signos e dos símbolos que eu carrego e aqueles que eu admiro também. Essa obra aqui se chama O Tríptico da Infância. Foi a minha primeira obra, que eu dispus para ser um painel, porque o bordado a gente enfrenta algumas dificuldades em questões de nomenclatura, de inclusão, como expressão artística. Até hoje, a gente ainda enfrenta dificuldades em enquadrar o bordado em artes visuais, por exemplo. Então, naquela época, em 2005, quando eu tinha 15 anos, eu já tinha esse pensamento, onde eu transformei esses quadros em painéis. E é engraçado, porque nessa época eu sofria muito um tipo de preconceito. Não tendo preconceito com as pessoas que bordam, que fazem objetos, que trabalham com uma parte mais têxtil, mais de vestimenta, mas todas as pessoas achavam que eu estava fazendo sempre uma almofada. Ah, isso vai ficar muito bom numa almofada. E eu era uma criança, assim, eu ficava, não, gente, eu não quero botar numa almofada, eu quero fazer um painel. E as pessoas ficavam, painel, mas o que é isso? Então, assim, hoje em dia a gente consegue ter um diálogo maior, mais abrangente, mas mesmo assim a gente ainda enfrenta muitas questões dentro do bordado, nas artes visuais. E aqui é a minha história. Aqui sou eu em Poeira, as nossas viagens, sempre de madrugada, e aqui eu na infância, passando as férias em Natal. Esse quadro é de 2005 e eu tinha 15 anos. Essa exposição, ela nasceu nesse intuito de mostrar o meu trabalho e de você também poder perceber de uma forma cronológica todos os movimentos que eu passei, todos os meus estudos, as minhas observações. Se você olhar de forma cronológica, você pode perceber até mesmo os movimentos que eles me trazem como referência. Você vai poder perceber as texturas que eu estudei, que eu analisei e observei durante todos esses anos, você também vai poder perceber que existem sempre referências a histórias, a mitos, grafismos, mitologias. Então, de certa forma, é um estudo sobre a minha arte e a arte em si. Hoje eu faço parte da Comissão do Setorial de Artes Visuais do Rio Grande do Norte, onde a gente tem levantado algumas bandeiras e algumas pautas em questão às artes visuais no Rio Grande do Norte. No ano passado, não tivemos nenhuma chamada pública para o segmento de artes visuais. O único edital que foi aberto para exposição, para qualquer fim de artes visuais, foi o Sesc. E esse edital é muito importante para a gente, porque você pode trabalhar com arte e educação, tem todo um aparato, tem toda uma estrutura, todo um pensar, todo um carinho, todo um cuidado com o artista. Eu me senti muito prestigiada e todos os meus pedidos foram atendidos, desde cor, a iluminação, a objetos, coisas muito singulares. Todos esses meus pedidos foram atendidos. Então, é muito importante isso, assim, a gente se sentir prestigiado, a gente se sentir homenageado e se sentir cuidado. É muito importante isso para nós, artistas. Eu quero agradecer ao Sesc por todo o carinho e todo o cuidado que tiveram comigo e com a minha arte. É muito importante isso e muito gratificante também. Foi uma exposição muito bonita, me trouxe muita coisa positiva. Eu recebi muitas mensagens de pessoas que eu conheço, de pessoas que eu não conheço. Descobri até pessoas que são parentes minhas aqui do Rio Grande do Norte e em objetos, a gente chegou nessa conversa. E muita gente também emocionada, muita gente chorou também. Então, eu só tenho a agradecer. Foi tudo muito maravilhoso. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto